Música Continuando com o programa de Genta Nossa, aqui do Campo de São Francisco, onde já iniciou a procissão do Senhor Santo Cristo, vamos apresentar agora um segmento que tem a ver com o décimo aniversário do Rancho Ribatejano. O Rancho Folclórico Ribatejano de Toronto celebrou o seu décimo aniversário com jantar e show no Salão do Cherry Gallagher Hall da Ligona Local de 183. O jantar foi convencionado por Cabral Catering. Música Durante o jantar, o presidente do Rancho, Joaquim da Silva, subiu ao palco e dirigiu algumas palavras aos amigos presentes na sala. Mas não foi bem o Covid, a juventude começou a sair do grupo por não sei por que razão e hoje, infelizmente, eu não tenho rancho para aparecer aqui. Lamento imenso, mas o grupo Ribatejano não vai atuar. Porque eu tenho apenas três ou quatro pares e não tenho feito ensaio porque eu tenho estado bastante doente. E então eu aproveitava esta oportunidade para perguntar a todos vocês. Não importa a qualidade, o tamanho, a cor, a religião, venham para o Rancho Ribatejano. Contate-me, eu estou pronto, apesar de ter pouca força, mas ainda consigo ensaiar o Rancho. Querem vir para o Rancho? Venham, vocês vão se divertir. Ok? Obrigado. Muito obrigado por terem vindo colaborar com o Zé Evelino e com o Joaquim Monteiro. Obrigado a todos. Um abraço. O mestre de cerimónias esteve a cargo de Laurentino Esteves, que também fez o apelo para mais dançarinos juntarem ao Rancho. Portanto, falem dos vossos amigos, conhecidos, voltem a juntar-se ao grupo, fazem falta. E dez anos do Rancho Ribatejano, embora com muita pena minha, que apresento o Rancho Ribatejano há muitos anos, eu gostava muito de apresentar o Rancho esta noite, mas a realidade é aquilo que é e, portanto, para o ano estaremos cá novamente, cá ou noutro local, não importa, e o Rancho estará reunido para dançar. Depende também de vocês, de cada um de vós, fazer um bocadinho para que isso aconteça. Fala lá. Após o jantar, houve fotografias com o bolo de aniversário e dois dos diretores fizeram a cerimónia do corte do bolo para a comunicação social presente. Serviu-se o bolo de aniversário e iniciou-se o entretenimento com o artista local, César Luiz, que retou algumas canções da sua autoria. Quero ser uma influência Quero ser uma influência Pra poder ganhar milhões Quero ser uma influência Pra poder ganhar milhões Depois de um curto intervalo, foi a vez da atuação do artista Cabeça de Cartaz, vindo de Portugal, o fabista e o burista Iberuel Mora. A Júlia Galdéria morreu na miséria Foi lá a culpada Marido não tinha Vivia sozinha Olhe na lançada A vivia contente Olhava para a gente Com ar de chalaça E tudo o que tinha Uma garrafinha de abelha queixaça Ó Júlia Galdéria Que um dia morreu Foi a daverna do Zingo A que mais sofreu Ó Júlia Galdéria Ó, mas que triste história Pois eu não estou esquecido E tenho ouvido Em tua memória Ó, caías aqui Caías ali E punhas-te em pé Pelo som de Martinho Bebias bom vinho E bom água a pé A Júlia mal criada Está-te autorizada Olhar pausa E Manuel Mora Foi acompanhado Por os músicos João Coelho Na guitarra portuguesa E Luís Carlos Pereira Na bateria Quer seja curto Ou comprido Quer seja fino Ou mais grosso Não sejas grosso É um órgão muito acrido É um órgão muito acrido Por não ter espinhas Nem osso E é um órgão muito acrido É um órgão muito acrido Por não ter espinhas Nem osso Quando uma dama Aparece Ai-lou a falar Com o fervor A ser rapaz Não vos tremece A ser rapaz Não vos tremece Mas se é velho Não tem vigor A ser rapaz Não vos tremece Ai-se rapaz Não vos tremece Se é velho Não tem vigor O seu nome Não é feio Tem sete letrinhas só Tem um R e um A no meio Ai-se tem um R e um A no meio Começa em C E acaba em O Já sabes o que é, né? Tem um R e um A no meio Ai-se tem um R e um A no meio Começa em C E acaba em O Nunca se encontra Sozinho Pois não Pois não Ai-viva Bem acompanhada Por outros dois Orgãozinhos Ai-por outros dois Orgãozinhos Junto de si Lado a lado Foi o Sarelo Com muitas Gandegadas Com os fados Durísticos Na voz De Emmanuel Moura E amigos O nome destes Porém Já estás a fazer Contas de cabeça, né? O nome destes Porém Ai, não oferece Confusões Ah, tem sete letras também Ai, tem sete letras também Calão ela E acaba Iões Ah, tem sete letras também Ai, tem sete letras também Dê lá um L e a C Não pensem que a culpa é minha Parabéns ao Rancho Ribatejano Pelo seu décimo aniversário Vamos agora ter um espaço comercial E continuar com gente a nossa Logo a seguir Direitamente do Campo de São Francisco Em Ponta Delgada Para as festas do Senhor Santo Cristo Embarque na aventura da sua vida Com os nossos passeios em grupo Para destinos deslumbrantes Ao redor do mundo Junte-se a viajantes com interesses semelhantes E crie memórias inesquecíveis Enquanto explora o mundo Reserve o seu próximo passeio em grupo E deixe a jornada começar Contacte Nelly Pedro Olá, sou o Jaco Oliveira Business Manager da Leona Ontario Provincial Desert Council E do Local 183 Não há nada mais honroso Do que criar filhos E dar-lhes todo o amor Cuidado e atenção De que precisam No dia da mãe Desejamos que todos os nossos membros Possam prestar A devida homenagem Às suas mães Nesta importante E simbólica data Em nome dos executivos Representantes e funcionários Gostava de desejar A todas as mães da Leona A suas famílias E à comunidade em geral Um feliz dia da mãe Alves Mites Fabricantes de enchidos portugueses Há mais de 30 anos Em Hamilton Tem chouriços frescos Todos os dias E uma grande seleção De produtos portugueses Aperto 7 dias por semana Com saldos semanais Pratos diários E frango na brasa Aos fins de semana Estamos aqui Para vos servir Visita a ser Alves Mites Procure chouriços e morcelas De Alves Mites Na sua loja local Trabalharam arduamente Para colocar um teto Sobre nós E os nossos vizinhos canadianos Ajudaram-nos A construir memórias Sorriram com orgulho No completar Dos nossos estudos E choraram No nosso casamento É a nossa vez De retribuir Ao doar Para a Magellan Community Foundation Ajudará a financiar A primeira instituição De cuidados prolongados Para a comunidade De língua portuguesa Do Ontário Ajude a dar Para os nossos idosos Os cuidados que merecem Apoio 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 Obrigado.